Oi, pessoal! Tudo bem, gente? Vocês estão legais? Vocês e o meu microfone tá longe. Vem aqui, nenê... Bom, no vídeo de hoje a gente vai ver unhas do Instagram que eu jamais vou fazer. Gente, eu vou explicar em contradição, tá? Acontece, né, gente? Então, hoje eu vou fazer esse tipo de vídeo pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Não esqueçam de deixar um gostei, de se inscrever no canal e deixar um comentário maroto pra mim, tá bom? Tá bom. Me conte qual unha você faria e qual você não faria. Nossa, minha cabeça... Não tem nada, não. Isso deve ser só uma virose. Ai, Jesus Cristo, abençoa. Bom, vamos lá ver as... as... as unhas, ok? Eu recebi uma coletâneazinha aqui e vamos ver, né? Depois eu vejo as de vocês lá no Instagram, tá, gente? Ok? Ok! Uou, essa mão aqui eu nunca tinha visto. Gente, eu já vi uma que tá, tipo, é a pele da pessoa abrindo e vem aí as pérolas e tal, mas assim eu nunca vi. Tô vindo pela primeira vez. Gente, que unha mais... mais louca. Gente, eu acho que eu nunca vou fazer isso, tá, né? Isso nunca, entendeu? Eu quero um dia fazer uma unha bem pontuda que nem essa aí. Olha essa unha bem pontuda, entendeu? Uma unha bem baladina, bem... bem baladina não. Estileto, querida, está assim. Ousadani, entendeu? Ousadani! Sabe o que? Ousadani é ousada, querida, ousada. Maravilhosa. Eu tô ficando com o dedo no ombro e que eu fico virando de lado. Desculpa, vamos virar... ficar retinha. E essa outra? Gente, peraí. É uma unha com vela. Tipo, acabou a energia na tua casa? Eu tô me sentindo baixinha. Acabou a energia na tua casa? Sabe o que você faz? Você pega... Isso não é seguro, eu acho. Não faça isso, não. Isso não é seguro nada, não. Oi, tudo bem? Entendeu? Tudo bem? E essa aqui? Eu não conheço esse desenho aqui. Peraí, esse desenho aqui é a... Who... Hogitz, né? Eu lembro dessa menininha aqui. Ela era meia doidinha. Eu lembro... Eu já vi esse desenho, mas eu não sabia que se chamava esse nome, entendeu? Quem sabia que se chamava esse nome que tá hoje, eu tô botando na tela porque eu não sei falar esse nome, entendeu? Eu não sou obrigada, entendeu? Eu sou brasileira. Eu não sei falar as coisas direito. Que não é da minha língua, tá bom? Não me julguem. Tudo errado. E essa aqui? É uma unha florescente. Fosso florescente ou florescente? Você aí pode me corrigir agora mesmo. Bom, e tem borboletinhas. Tem borboletinhas nas unhas. É uma coisa, tipo, meio normal, entendeu? É habilidades extracurriculares. E essa unha aqui? Gente do céu. É uns caras nada a ver na unha. Pera, eu não sei. Tô dando zoom aqui pra ver quem é. Não consigo reconhecer, certo? Deve ser alguns cantores, personagens, artistas. Mas eu não sei quem é, não. Se você souber quem é, me escreva. Isso é muito aleatório, sério. Ah, unha de escova de dente. A gente já viu, né? Muito famoso aqui. Com esse quadro incrível, maravilhoso. De vez em quando tem umas repescagens aqui, né? A gente vê repescagens por aqui, não é mesmo? É, é mesmo. E essa aqui? Isso aqui tem cara de Naisane. Eu já vi essa aqui, entendeu? Muito louca. Mas isso é normal, entendeu? Normal. Pera, tudo que a gente já viu aqui é normal. E essa unha aqui, gente, acho que é essa pior unha que eu já vi na minha vida. Olha o alongamento que tem nessa unha. É, muita unha. Que nem diz aquele meme. É muita coisa. É muita coisa. E essa perna aqui, que é uma unha com perna. Cara, eu já vi essa unha aqui. Essa unha aqui, ó. Não é indicada, entendeu? E depois a pessoa pega e depila. Porque eu já vi o vídeo disso aqui. Eu já vi. Se você já vira o teu meme, escreva aqui, hashtag eu já vi, tá? Se você não viu, você não tá perdendo muita coisa, entendeu? Mas é engraçado. E essa unha aqui. Essa unha aqui lembra minha infância, entendeu? Quando eu era unha... O quê? Quando eu era unha. Quando eu era novinha, eu sempre tinha embaixo das unhas tudo sujo, assim. Minha unha tá com uma unha pintada, nada a ver aqui também, a roxa. Por causa que hoje eu lavei o cabelo, entendeu? Eu lavei o cabelo, querida. Eu fui tirar o shampoo que eu coloco com luva, sabe? Aí eu fui tirar, assim, a luva. E aí manchei tudo. Olha esse meu cabelo. Olha esse cabelo, entendeu? Olha esse cabelo. Olha esse hair, entendeu? Tá bagaceira, mas tá bonito, entendeu? Tá bonito, querido. Tá lindo. Tá bom. Vamos ao objetivo aqui, né, gente? Olha o quê? Uma unha de borboleta. Nossa, isso é muito feio. Gente, não pode ser. Olha que coisa feia. Não é feio, é bonito. Não é feio, entendeu? Mas acho que, usualmente, não é muito bonito, entendeu? É legal pra você fazer alguma coisa diferentona. Tipo, ter um estilo, assim, alguma coisa. Mas usar no dia a dia... Não, 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 não. Não, não, não. Não é essa aqui. Ai, meu Deus do céu. Me desenharam. Canal, channel, entendeu? Channel. Channel, entendeu? Você fala channel, tá? Ó, o que que tá fazendo aí? Gente, não vai me fazer a pessoa fazer o negócio de botar o rolinho de papel higiênico. Não. Esse negócio é muito louco, sério. Olha só. Não, ainda tem uma privadinha do lado, entendeu? Tem uma privadinha e botaram... Não aguento. Esse tipo de coisa, eu fico assim... Ser humano... Amiga, não tem como te defender. Nossa, olha isso aqui. É uma unha natural, eu acho, hein? É unha com pedraria. Super normal isso aqui, mas eu não usaria, não. É muita... Sabe? Tá muito fantasia, entendeu? Eu não gosto de muito fantasia. Eu gosto de uma coisa mais sutil, entendeu? Mais suave, mais tranquilo. Não é algo escancarado que nem esse que vocês estão vendo, né? Pelo amor de Deus, não dá, não. Nossa, que coisa feia, gente. Nossa, gente. E depois eu tenho tatuagem nas mãos. Nada contra, mas, né? Podia retocar e tal. Tem buraquinhos na unha. Gente, essa unha não é bonita, sério. Socorro. Não. Não estou preparada pra isso. Vamos lá. Olha essa unha. Gente, sabe aquelas coisas de 1960? Eu não sei. Eu vejo isso nas linhas. Essas coisas amarelas. É muito feia. A cor do esmalte é bonita, é linda, sabe? Mas essas bolinhas amarelas que eu não sei o que é. Parece, sei lá, o ovo, mas não é o ovo. E tem uma borboleta ali na unha do dedo meio. Não. Não, 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 não. Ainda falou que era Barbie nail. Mas isso não é possível. Olha essa aqui. Que coisa feia. É uma unha transparente que em cima tem umas pedrarias. Não. Não dá pra aceitar. E essa aqui tem um brilho por cima. Olha essa unha aqui. Ah, eu queria ter uma unha dessa aqui ficar se balangando assim, sabe? Eu gostaria. Acho bonito, entendeu? É Cinderella nails. Né? Mais ou menos, entendeu? Mais ou menos. Mais ou menos. E essa aqui. Que estranho. Olha o formato dessa unha. Você viu o formato dessa unha? Que coisa louca. Nossa, parece um motor de um carro. Aí eu vejo tudo o que? O cabelo, o motor de um carro. Tudo o motor de carro aqui, entendesse? Nada a ver essa unha, gente. Sério, nada a ver. Nossa, olha quanta pedra essa unha. Coisa horrorosa. Olha que coisa horrorosa. Eu vou parar de filmar. Tá tudo errado. Respeito quem usa, mas eu nunca vou fazer. Vocês nunca vão me ver com um negócio desse, entendeu? Se um dia eu aparecer, vocês podem marcar essa parte desse vídeo e mandar pra mim, tá bom? E essa aqui. Ah, essa é fofinha, vai. É bonitinha, entendeu? Eu tenho os ursinhos ali, tá vendo? Olha a coisa mais fofinha. Não, ela é bonitinha. Eu gostei, tá? Pode me julgar, tá bom? Se você gostou também de alguma, me inscreva aí, tá bom? O quê? A menina vai tentar colocar cílios postiços. O quê? Ela vai tentar se maquiar com unhas gigantes. Eu já fiz isso, tá? É muito difícil, tá bom? E ela consegue, olha. E ela até ela manja dos paranoias. Ela é incrível, entendeu? Uou. Olha. Maravilhosa, entendeu? Olha. Faz até o delineado. Pode julgar ela na sua cara, entendeu? Ai, que maldade, cara. Isso você faz. Gente, eu amo esse feed aqui, sério. Sempre vou entrar nesse feed porque eu amo esse feed, tá? Querida. Olha só, amor. A pessoa escreveu amor. Olha, nunca foi uma pessoa da Rússia e escreveu palavra brasileira nas mãos, entendeu? A palavra brasileira foi ótima, né? Em português. Dá zero pra ele. Olha essa unha, gente. O que tá acontecendo aqui? A mulher tá depilando o dedão com linha do pé. Nossa. Olha que lindo. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Tá, metade, metade. Tá fazendo meio o quê, meu Deus? Uma coisa meio rústica, entendeu? Mais oncinha, bonitinha. E agora ela tá depilando o dedo do pé com linha. Gente do céu. Isso você pode fazer pra seus clientes, entendeu? Olha, ela tá fazendo um tratamentozinho. Olha que lindo que ficou. Amei. Faltou umas bolinhas, uns pintinhos assim, ó. Umas bolinhas pra ficar mais bonita, entendeu? Gostei, gostei. Gostaria? Hum... Não. Meu Deus, gente. Vamos ver isso aqui. Não. Olha isso aqui. Tá curvado. É um negócio curvado. Gente, isso é muito doido. Olha. As pessoas são muito criativas, sério. Ela tá fazendo um sapato. É, ela tá fazendo um sapatinho, né? Tá botando um cardacinho e dando lacinho. Imagina usar um sapato com isso aí. Dá não, querida. Dá não. Na mão tudo bem, né? Mas no pé. No pé. Um sapato no pé. Quer dizer... Tá certo? Isso tá errado. Eu não sei. Eu não acredito no que eu ouvi. Olha aqui a foto do pé. Gente amada. Misericuída. Olha isso, gente. Meu Deus. Nossa, a mulher ainda vestiu um sapato no pé. Gente, eu acho... Eu não tô acreditando no que eu tô vendo, sério. Ok. Meio difícil, mas é de acreditar, entendeu? Nossa, adorei esse aqui. É meio brega, mas eu achei bonito, entendeu? Nossa, o que que é isso? Nossa, que dedo bonito, né? Tá fazendo com tesourinha pra estragar a nossa cara, porque ela faz com tesourinha, entendeu? A gente não faz com tesourinha, querida. Não faz. Olha só. Gente do céu. Olha que cor linda. Aí eu vou passar no dedo, essa cor fica horrorosa. Nossa, cara. Olha a habilidade da pessoa. Eu tô fazendo, tipo, detalhes, entendeu? Detalhes são arma... Armas tortecostes. Aí vai o boquê. Botar coisa chique, entendeu? Chique demais. Ah, agora ficou bom, né? Adorei isso aqui, ó. Olha essas unhas aqui. Esse gatinho que ele é indo. Amei, gente. Que decoração, hein, queridas? Entrei aqui, ó. Carol Underline SDS. Me mandou uma unha das perninhas que a gente já viu. É, eu falei que tinha um vídeo, cara. Nossa, acho que o mundo me ouve, às vezes. Ó, gente, vocês têm um ouvido, sabe? Esse é curricular. Eu fico, assim, chocada. Sério. Tá desenhando as pernas. Olha só que belas pernas, hein? Moça bonita. Vou ver até o dedinho. Ai, que agonia. Olha lá. Não tinha visto o seu do pé? Eu não sei. Às vezes eu vejo o coisa e vejo de novo. Eu falo assim, eu já fiz isso na minha vida. Mas tudo bem, né? Vamos ver de novo, né, querida? Mas não sei. Agora tá botando os pelinhos. Gente, será que isso é pelo de verdade? Essa mulher tem muito pelo daí, né? Mentira? Mentira. Obrigada, Carol. A Joyce Almeida, salve, mandou uma unha pra mim. Vamos lá. Ok. Ué? Uma forminha? Ok. Não acredito. Olha só. Gente, olha isso. Que coisa mais fofinha. Será que eu vou fazer um balão? Ah, não. Não, não pode ser verdade. A pessoa vai fazer um balão. Um guarda-chuva? Ai, eu tô ansiosa. Desculpa, calma. Tá tudo bem. É uma folhinha. Ai, Jesus, o que que tá acontecendo? O quê? Ah, é tipo uma praia. Quer ver? Quer ver? Vou acertar agora. Agora é um guarda-sol que ela fez ali. Olha só, que chique. Muito belo. O que é isso? Ah, uma palmeira. Coqueiro. Ai, gente. Eu achei que seria, sei lá. Ah, ficou bonitinho, né? Entendeu? Né? Mais ou menos, assim, né? Obrigada, viu, por ter mandado. Todo mundo tá mandando pra mim, tá, gente? Olha essa unha aqui. Meu Deus, gente. Misericórdia. Eu nem vi o nome de quem é. Pera aí, eu já falo. Gente, que escândalo. Que escândalo, menina. Olha isso. Deu até um like lá. Ah, não acredito, gente. Foi a Carol Terres que mandou. Uou. É uma maqui... Que maquininha é essa? Pera aí. É uma maquininha da Uda Beauty pra lavar pincel. Não, não, não. Não, pode ser verdade. Pode. A gente inventaram a maquininha de lavar a BBB, ainda porque não a de lavar pincel, tá? Nada a ver isso aqui, mas eu tô querendo ver, entendeu? Ela mandou, eu tô vendo, entendeu? Olha lá. Gente, eu quero isso pra mim. Tá bom. Muito genial. Troca. Olha a água suja que vem. Você é louco. Lelê Underline Moisés com Y. Adoro quando vocês mandam as coisas pra mim. Vamos ver. Uma pessoa falou pra mim, dá um oi. Vou dar um oi pra você. Vamos lá. Oi. Mandar um coração. Deu? Mandar um coração, entendeu? Que amorzinho. Vou mandar mais um. Muita gente mandou do guarda-chuvinha. Carla Costa.br. Mandou pra mim. Meu Jesus. Olha essa unha aqui. Olha essa outra unha aqui. Gente, pera. Olha essa aqui. Que coisa mais louca. Gente do céu. Obrigada por ter mandado isso aqui. Bia, isso é a coisa mais louca, Bia. Menina. Bom, pessoal, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam que não gostei, se inscrevam no canal. E também me deixem um comentário aqui abaixo. Qual das unhas se deixam mais loucas e não loucas, ok? Um beijo. Fiquem bem, fiquem maravilhosos. Vejo vocês, meninos e meninos, no próximo vídeo. Até a próxima.